Notícia urgente! Jade Picon atendeu ao Bigfone e foi enviada direto para o Paredão. Com direito a um contra-golpe, a influenciadora digital indicou Arthur Aguiar para também disputar a preferência do público no próximo Paredão. Já conta pra mim nos comentários, você gostou que Jade Picon está no Paredão? Sim ou não? Ajude a bater a meta de 500 likes de hoje. Então já deixe o seu like, que nesse vídeo eu te conto tudo. E aí pessoal, eu sou o Will Silva e esse é o Canal das Estrelas. Se você não é um inscrito, vá se inscrever agora pra ajudar a gente, ative o sininho pra ser notificado sempre que eu postar uma bomba e claro, deixe seu like que ajuda muito na divulgação. Dito isso, então, bora pro vídeo! Eles vão ter a chance de evitar uma possível eliminação com o brother mais votado pela casa na prova Bate e Volta. O escolhido pelo líder Pedro Scubi não poderá escapar do Paredão. Eu e você no Paredão Diz Jade que já havia indicado Arthur nas duas vezes em que assumiu a liderança no reality. O marido de Maíra Cardi também estava na área externa, mas levou a pior, já que estava deitado. Não deu tempo, estava dormindo, foi muito rápido. Lamentou ele. Agora é um pela casa e um pela dinâmica, não vai ter contra-golpe, você não indica mais ninguém para o Paredão. Concluiu Lucas. Pelo visto não. Respondeu Arthur. Jade afirmou que seguiu a sua intuição para se aproximar do aparelho no reality show da Globo. Se eu fiquei sentada três minutos foi muito, foi quase nada. Eu vi ele deitado, voltei para pegar água e fiquei sentada. Não fui nem na academia. Jade ainda confessou que estava preocupada com a possibilidade de Arthur Aguiar alcançar-se ao telefone. Era para eu atender. Se ele atendesse, ele ia mandar a Laís, igual ele falou hoje. Concluiu a blogueira. Na dinâmica da semana, um dos participantes vai ser indicado pelo líder Pedro, diretamente para o Paredão, sem direito a bate-volta. Ele se ajuntará a Jade e a Arthur, que já estão no Paredão, pelo comando do Big Fone. E também a votação individual no confessionário vai determinar que o participante mais votado pela casa também terá direito à prova-bate-volta. Aproveite e participe! Vote na enquete! Na sua opinião, você gostou que Jade está no Paredão? Sim ou não? Deixe seu voto nos comentários. Sua opinião é muito importante. Não esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. E claro, deixe seu like, que ajuda muito na divulgação. Muito obrigado por estar comigo e até a próxima! E até a próxima!